Não vejo a Europa como uma entidade fechada e não vejo o resto do mundo como uma entidade homogénea. Eu acho que estamos mais numa altura de trânsitos do que destas disjunções, ou a Europa ou o mundo. Eu olho para a Europa de uma maneira compósita porque eu próprio sou compósito, não é? Eu sou um branco africano, sou metade por parte do meu pai português, metade por parte da minha mãe até à quarta geração africana. Não tenho um lugar dentro de Moçambique. A minha mãe é do Ibo, os meus irmãos são de Tete, eu sou da Beira, vivo hoje mais em Maputo do que vivi em qualquer outro lugar. Já vivi por um breve tempo em Lisboa, portanto, os lugares são abertos. Eu acho que as distinções disjuntivas são cada vez mais afastadas da realidade. Há distinções que convêm ser feitas, não é? As distinções entre o bem e o mal, no sentido genérico, processadas por cada um, não é? E as distinções, talvez, entre os que fazem mal e os que sofrem, não é? Mais distinções é para mim muito difícil avançar, não é? Eu acho que eu olho para a Europa de uma maneira complexa também. Das coisas melhores que têm, vieram da Europa, e das coisas piores que têm, vieram da Europa também, não é? Portanto, é muito... E eu penso que vai ser assim, olhando para os outros lugares do mundo. Portanto, eu acho que o que temos a aprender de, é uma formulação que eu não faria. Porque significa, de alguma maneira... Quer dizer, eu acho que a história tem muita importância, mas o presente é sempre muito mais importante, não é? O futuro, como espaço almejado, é muito importante, mas o presente é sempre muito mais importante. É no presente concreto que se fazem as justiças e as injustiças. Portanto, há talvez um live reparatório ou de auto-infligimento de alguma coisa que está inscrito nesta ideia do que temos a aprender, não é? Porque não é o que temos a ensinar também, não é? Portanto, eu quero deixar mais uma ideia de trânsito e de intercâmbio e outras clivagens que não sejam essas, mesmo entre a ideia da Europa e o resto do mundo, que para mim é uma ideia cada vez mais problemática. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL